A falta de conhecimento do mercado e de experiência administrativa leva muitas empresas a fecharem as portas. Em Manaus, novos empresários encontraram nas incubadoras uma oportunidade para impulsionar seus produtos e serviços. O termo incubadora pode parecer esquisito, mas não foge muito do convencional. Uma incubadora oferece suporte e estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas por meio da formação do empreendedor nos mais variados aspectos. A pessoa chega só com uma ideia e muitas vezes ela não sabe nem avaliar a ideia, se aquilo é viável, se não é, se já tem outras pessoas fazendo. Como a gente tem aqui uma rede de contatos muito grande, a gente está o tempo todo monitorando o que o mercado está fazendo, não somente aqui em Manaus, mas no Brasil e até mesmo no exterior, a gente já tem uma noção do que realmente é viável e o que não é. De acordo com o SEBRAE, pelo menos 70% das empresas fecham as portas antes mesmo de completarem 3 anos de funcionamento, na maioria das vezes por falta de conhecimento administrativo. Em Manaus, a incubadora da FUCAP, há cerca de 9 meses, trabalha com empresas dos segmentos de tecnologia da informação, engenharia, design e biotecnologia. É o caso desta empresa que trabalha com mídias digitais. A incubação de empresas só tem vantagem, a gente paga um aluguel reduzido e a gente tem um acompanhamento de uma equipe que pesquisa inovação tecnológica e pode auxiliar a gente na criação de projetos. Esse eu acho que é o maior benefício que a incubadora de empresas de base tecnológica traz para empresas recém-criadas, que começam num mercado muito competitivo. Com estrutura de laboratórios, salas com internet e baixo custo de estruturação, hoje cinco empresas já estão sendo incubadas pela FUCAP. Alexandre tinha uma ideia, mas só conseguiu levar adiante com a orientação da incubadora. Nós estamos desenvolvendo alguns protótipos, alguns produtos na área de automação industrial e na área de tecnologia da informação. Estamos com um projeto inicial que já está gerando o seu primeiro protótipo, que é um projeto da comanda eletrônica, que já está em teste em alguns restaurantes da cidade, com o intuito de automatizar o processo de gerenciamento do restaurante por parte do dono do restaurante e por parte do cliente fazer um controle efetivo do que está sendo gasto no restaurante. E se você tem uma ideia que pode gerar um produto ou um serviço e acredita que pode ganhar dinheiro com ela, procure uma das 400 incubadoras já instaladas no Brasil e boa sorte! Legenda Adriana Zanotto